Iniciamos agora, estamos iniciando agora mais um programa, 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 circuitos compartilhados. É uma atuação sobre o fetiche do dinheiro. E no passado nos foi concedida. Transformar a própria realidade. Eu te dou agora um dia do... O protesto foi contra a reintegração de postes. O espaço doméstico. Aprovada a Constituição Federal. Aprovada a Constituição Federal.